E aí torcedor palmeirense, excelente terça-feira pra vocês e o campeonato paulista já retorna hoje, terça-feira e amanhã tem jogo do Verdão, vamos falar um pouquinho sobre isso daí nesse vídeo vou falar também sobre uma coisa muito importante que é o assédio que esse cara que está na capa está sofrendo agora tem mais um time que está assediando de maneira efetiva essa nossa joia, essa nossa preciosidade vamos falar disso também, vou falar também sobre um dos caras que foi contratado que é o cara que tem se destacado e o que você pensa sobre esse destaque você acha que outro deveria se destacar, outros onde houve mais investimento, eu penso dessa maneira e também tem a enquete, uma super enquete que a gente fez sobre o Davidson e eu vou falar tudo isso nesse vídeo então se isso tudo aí é de teu interesse, não deixa de seguir pra frente nesse vídeo sempre deixando aquele seu like maroto pra fortalecer o canal Porco Raiz falando desse aqui ó, do Verdão, vamos pra frente vamos começar falando da venda de ingressos pro jogo que vai acontecer o primeiro mando de campo no Paulistão depois do Mundial do Palmeiras que vai acontecer no sábado próximo agora, no dia 19 do 2 às 18h30 nós vamos jogar no Allianz Parque contra o Santo André pela oitava, oitava rodada do Campeonato Paulista temos jogo amanhã contra a Ferroviária, mas é lá na Fonte Luminosa e no sábado o nosso primeiro mando de campo contra o Santo André e os ingressos já estão à venda, é isso que eu queria falar pra vocês eu vou colocar uma tabelinha aqui de como estão os preços, tá? mas estão naquela faixa mais barata que a senhora Leila prometeu o Gol Norte 60 e aí vai subindo gradativamente até o máximo de 130 reais preços interessantes, tá legal? então se você puder, dá uma chegada no Allianz Parque pra acompanhar o Palmeiras nessa empreita do Paulistão falando em Paulistão, sabe o que eu tava pensando aqui com os meus botões, torcedores? que o Palmeiras não ganhou o Mundial, acabou, deixa pra lá, vida que segue eu acho, sabe o que a gente poderia fazer pra dar um recadinho pros nossos antes? o Corinthians, o São Paulo Tricas, o Santos, as Vivas do Pelé a gente poderia ganhar o Paulista, o que vocês acham, torcedores? sem nenhuma soberba, mas a gente poderia valorizar um pouco o Paulista claro que a gente tem lá a final da Recopa Sul-Americana mas a gente poderia dar uma ênfase no Paulista faturar essa competição agora em 2022 pra tirar todas as chances de títulos desses três que eu falei porque eu acho que na Copa do Brasil, no Brasileirão e na Libertadores quem for participar desses aí, não tem chance nenhuma então eu acho que a chance deles é no Paulista a gente poderia limar essa chance o que você acha, torcedor? vamos falar da enquete do Deivinho que eu fiz ontem à tarde hoje já tava com 3.500 votações e olha aí o resultado, tá aqui, eu vou colocar aqui pra você Deivinho, 75% de rejeição para a renovação do seu contrato que a gente perguntou nessa enquete a 25% gostaria de renovar com o Deivinho 75% acha melhor o Deivinho seguir o seu rumo, né? pra frente, porque no Palmeiras não dá mais eu particularmente, eu estou com a enquete acho que o Deivinho fez bastante pelo Palmeiras ganha um salário bem gordo no Palmeiras eu acho que não é o momento de a gente pagar salário pra quem entra no segundo tempo, né? pensando friamente, tá? deixando um pouco o coração de lado pensando um pouco mais friamente sem essa de dar aquele apoio emocional ao jogador pensando em negócio então eu também não renovaria com o Deivinho e falando agora das contratações que nós fizemos para a temporada 2022 que foi a Tuesta o Murilo o Jailson o Navarro e o Marcelo Lomba cinco contratações teve uma delas que é aquela que está se destacando mais e justamente aquela que veio sem custo que foi o Jailson aquele que fez aquela entrada triunfal, né? porque ele é o sósia do maluco no pedaço então ele fez aquela bela entrada é o cara torcedor que tem se destacado mais, né? e tem tido mais chances com o Abel mas não é porque tem tido mais chances que tem se destacado tem se destacado porque tem jogado melhor nos treinos e quando entra ele realmente se destaca nos jogos então eu acho que ele está fazendo a parte dele mesmo vindo de maneira gratuita o Jailson realmente tem feito bons jogos mas eu acho e queria perguntar pra você você não acha que é a hora da gente deixar um pouco mais de rodagem para o Navarro um pouco mais de rodagem para o Atuesta e pro próprio Murilo, né? Marcelo Lomba não porque é goleiro de repente até poderia colocá-lo no Paulista aí pra pra que ele tivesse um pouco mais de ritmo de jogo o que você acha, hein? torcedor a gente vai pro Paulista com força total ou a gente coloca esses caras pra que tentem tentem fazer com que eles se firmem né? no Palmeiras o que vocês acham? coloca aí e vamos pra frente vamos lá pra nossa cereja do bolo falar de Hendrick, né? é e mais um time mais um gigante europeu vem a carga agora porque ele está passando férias lá em Paris eu não sei se tem a ver essa relação férias em Paris com esse convite do PSG feito ao Hendrick o PSG convidou o Hendrick pra ir no Parque dos Príncipes num camarote top excepcional camarote pra assistir a primeira partida das oitavas da Champions League né? do PSG então é mais um time europeu mais um gigante que dá indícios de querer assediar de maneira tranquila saudável a nossa joia da base o Hendrick então o Hendrick hoje vai estar assistindo esse jogo da Champions League lá no Parque dos Príncipes num belo camarote provavelmente no ar condicionado tomando um Guaraná uma Coca-Cola com a sua família que está passando férias lá em Paris olha que beleza hein? a família do Hendrick passando férias em Paris o garoto joga muita bola e merece levar os seus pais pra passar as férias em Paris pra dar uma desestressada né? sair desse ritmo louco que a gente vive aqui no Brasil então legal Hendrick mas é mais um na lista dos assediadores do Hendrick que temos o... agora temos o Real Madrid o Barcelona e por último agora o PSG e de repente pode pintar até mais assediadores né? com quem que ele vai ficar no final das contas eu acho que o Real Madrid né? é... conforme disse o jornal Marca tem grandes chances até porque ele já falou que ele tem uma simpatia maior pelo Real Madrid vamos aguardar as cenas do próximo capítulo um grande abraço até o próximo vídeo valeu pela força dá aquele like maroto pro Porco Raiz avante palestra o próximo vídeo de hoje é em Música 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 A CIDADE NO BRASIL